Olá, meus amores, tudo bom? Olha eu aqui de novo trazendo para vocês mais uma promoção imperdível, que é essa promoção da Nivea. O site está super fácil, auto-explicativo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só dar uma pincelada bem rapidinho para vocês verem. Vou mostrar para vocês também quais produtos eu escolhi, quais será que eu escolhi, hein? Para comprar, são muitas opções maravilhosas. E vamos lá? Espero que vocês gostem. Até já! Beijo! Então, pessoal, antes de fazer as compras, é sempre bom entrar no site para ver quais são as regras da promoção. E o site é esse, niveadinheironobolso.com.br. Está aí na descrição do vídeo também. E o site está muito legal, está super fácil de navegar, auto-explicativo, já tem a foto dos produtos que facilita muito. Logo aqui tem a informação, né? Compre no mínimo R$ 20,00 em sabonetes líquidos. Quer dizer, não compre menos que isso. Tem que comprar no mínimo R$ 20,00 para receber seu dinheiro de volta. Participe, como participar, cadastre seu comprovante. Antes da gente cadastrar, vamos ver mais informações. Veja todos os produtos. Olha que legal! Ele mostra uma foto individual de cada produto participante. Isso facilita demais na hora da gente escolher. Ó, tem os sabonetes líquidos, os refis, sabonete íntimo. Muito legal! Olha esse daqui, é sabonete com óleo. Isso me interessa muito, porque eu sou preguiçosa, minha pele é seca, óleo de banho, esfoliante corporal, espuma de banho. Esse eu não conhecia. Que diferente! E volta para o sabonete líquido comum. Muito legal! Dúvidas frequentes, fale conosco. Eu vou procurar aqui o regulamento, ó, aqui. Regulamento. Porque se é no mínimo R$ 20,00, quanto que é o máximo? Vamos ver? Condições da campanha. Aqui, ó, limitado ao valor máximo de R$ 30,00 por CPF. Quer dizer, dá para comprar até R$ 30,00 em produto que eles vão reembolsar. Outra informação importante, olha, o período da promoção é até o dia 8 do 1. Então, até as 18 horas, aliás, do dia 8 do 1. Então, é bom fazer antes. Não deixa para a última hora, porque muitas vezes essas promoções, essas empresas falam a gente vai fazer a devolução até um valor X. E vai que chega nesse dia, já estourou o orçamento, né? Então, melhor fazer antes. Agora, outra coisa que eu estou procurando aqui nos comprovantes fiscais é se podem ser feitas várias compras ou se tem que ser feita na mesma compra. Vamos ver, deve estar por aqui. Ou aqui. Comprovante fiscal. Ó, único comprovante fiscal. Então, tem que fazer essa compra entre R$ 20,00 e R$ 30,00 de uma vez só, em um comprovante, ok? Deixa eu voltar a página, para a gente ir lá na parte do cadastro. Vamos subir. Depois que a gente voltar com as compras, com o comprovante, a gente vai clicar aqui, ó. Seu comprovante fiscal aqui, cadastre. E aqui, eu não vou entrar nessa parte, porque aquela promoção, no vídeo da promoção da Gillette, eu já expliquei passo por passo. Eles pedem, basicamente, os mesmos dados. E não tem erro, é super fácil. Mas, se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, que eu vou te responder, tá bom? Oi, pessoal. Estou aqui na farmácia, que eu vim comprar. Eles têm esses produtos, participantes da promoção. Não tem todos, mas, graças a Deus, tem os que eu queria. Estou mostrando para vocês todos que eles têm, os preços também. Como eu tinha falado para vocês, eu tinha gostado desse sabonete líquido com óleo, né? Ele está no valor de R$11,79. E eu gostei muito do cheiro do azul, eu vou pegar ele para mim. Outro que eu gostei muito, que eu amo o cheiro de erva doce, é esse refil, tá? No valor de R$6,29. Eu vou pegar ele também. Aqui, na prateleira, não tem, mas a moça já foi pegar para mim no estoque, esse na embalagem, por R$9,5 de erva doce também. Então, R$11,79, mais R$9,5, mais R$6,29, dá um valor de R$27,13. Então, eu vou escolher esses três produtinhos e estou super feliz com a minha compra. Vou ter esse reembolso. E aí, amores? Vocês gostaram dos produtinhos que eu escolhi? Eu amei, estou super feliz com eles. Nossa, eu estou amando essas promoções. A gente compra tantos produtos maravilhosos para o dia a dia e recebe o dinheiro de volta. É imperdível, né? Inclusive, lembram da promoção da Gillette, do primeiro vídeo que eu fiz? Eu já recebi o dinheiro de volta. Vocês acreditam? Na quarta-feira, eles acreditaram na minha conta, os R$24,90. Eu estou até colocando aqui o extrato para vocês verem. Foi muito rápido. Eu fiquei até surpresa. Então, se você ainda não participou, participa que ainda dá tempo. É imperdível. E participa também dessa promoção. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que nos próximos dias eu vou colocar vídeos aqui de mais duas promoções imperdíveis também que você recebe seu dinheiro de volta. Não dá para perder. Não é mesmo? E me segue lá no Instagram, no arroba natalia.demark Se você tiver qualquer dúvida, me manda direct que eu vou te responder. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo.